Oi galera, hoje vamos montar aqui o nosso equipamento que chegou para ajudar o pessoal aí que não tem paciência para montar é um miliomímetro da Strum que a gente comprou veio junto esse enrolador de mangueira para a gente montar eu estava conferindo aqui dentro da caixa do enrolador os componentes que vieram junto então eu observei que tem dois itens aqui que é esse cara aqui que é o nipple de encaixe e esse cara aqui que é o engate rápido então eu observei, é o seguinte, eles mandaram esse aqui esse cara, ele é desroscado na verdade é o seguinte é uma rosca então é o seguinte, o que eu percebi que esse cara é esse cara aqui e o pessoal da empresa lá, eles cortaram essa parte aqui eu achei, primeiramente fiquei matutando aqui porque eu achei que veio com quebrado, com defeito também essa parte aqui e pela foto, pela imagem tem tipo um bico aqui, de encaixe e aqui, está cortado, está vendo? então, em primeira mão, achei que veio quebrado mas eu comecei a entender porque o pessoal cortou isso aqui porque na verdade é uma adaptação é uma adaptação para enrolar o nosso cabo nosso cabo PP aqui não é uma mangueira para você usar para sair água então, por isso que o pessoal da empresa fornecedora acabou cortando, né? tanto essa parte aqui como essa e eu achei que estava quebrado na verdade, no final a gente vai saber se realmente veio quebrado ou não, né? eu vou montar agora e vou colocar os detalhes aqui então, primeiramente, o que veio na peça? veio essas duas peças aqui tipo um braço, dois braços esse punho aqui esse ferrinho aqui eu creio que é do meio do suporte tipo um eixo e essas duas peças aqui que eu acho que essa aqui é para você segurar o carrinho, né? pela foto, tá? duas rodas aqui e essas duas peças aqui na verdade, essas quatro peças eu já comecei colocando essas duas peças aqui tá? já encaixei que é o tipo o eixo central aqui que segura esses dois discos o que eu observei? que essa peça, ela é encaixada depois que você coloca ela ela é sob pressão ela é encaixada, tá vendo? ela encaixa aqui aqui, ó então, depois que você encaixa você percebe, ó ela tá bem bem justinha aqui, ó eu tentei tirar depois não consegui tá? porque é na pressão eu fiquei com medo de quebrar então, eu não tirei então, essas duas peças aqui eu já encaixei tá? central e vamos para a próxima parte e essa pecinha aqui, ó que é o engate rápido não veio isso aqui é para uma mangueira então, por isso acho que não veio o nosso caso a nossa situação é para enrolar o cabo então, esse cara ele não veio uma coisa curiosa que eu percebi também é o seguinte aqui, ó essas duas peças aqui vieram deixa eu botar isso para lá essas duas peças aqui, ó vieram idênticas idênticas então, esse aqui é como se fosse o braço é... era para vir uma espelhada na outra, né? se um vai ficar do lado esquerdo o outro vai ficar do lado direito assim então, esse acabamento aqui é o acabamento interno da peça e esse aqui é o acabamento externo da peça é o que fica para fora então eu percebi o seguinte como eles são idênticos idênticos, né? então, possivelmente o nosso acabamento final vai ficar esquisito então, a empresa possivelmente mandou a peça errada ao invés de mandar o lado esquerdo e o lado direito o pessoal mandou aí o lado esquerdo somente o lado esquerdo o acabamento aqui, ó o mesmo acabamento então, era para ser o acabamento do lado de cá então, o pessoal deu essa mancada aí então, vamos continuar montando aqui e vamos ver se vai interferir em alguma coisa vamos pegar primeiro esse braço aqui essa peça vamos encaixar aqui eu vi que tem um gabarito gabaritinho aqui certo? vamos encaixar aqui no nosso círculo aqui beleza? então, essa pecinha aqui que a gente falou que estava quebrada possivelmente for cortada eu vou colocar nele aqui, ó encaixar direito maravilha tá certo? tá aqui, ó vamos pegar agora o outro braço é esse cara aqui junto com a manoplinha junto com a manoplinha aqui, ó vamos encaixar tem também aqui um gabaritinho ó encaixar aqui no gabarito certo? vamos encaixar aqui agora também aqui tem um gabarito não sei se está não para vir aí mas tem um gabaritinho aqui no meio vamos encaixar, ó também é na pressão opa foi aqui, ó encaixou aqui embaixo ó encaixou aí o que eu vou fazer agora? vamos encaixar calma aí deixa eu ver se tem uma coisa errada aqui coisa errada ah, tá aqui, ó tá vendo? eu falei que é o lado esquerdo e o lado direito acabamento esse é o acabamento externo esse é o acabamento externo bem que a peça não está corretamente ó se eu girar aqui porque o seguinte ó esse eixo aqui, ó essa parte aqui ela tem que encaixar aqui com o eixo central esse eixo aqui onde vai botar a roda esse eixo aqui então tem que estar aqui, ó então já não encaixou então eu vou tirar vou tirar aqui ó vou tirar ela eu vou inverter ó inverter ela invertida vou colocar ela ó ó encaixando aqui tá, agora sim, ó aqui, ó agora ficou então é isso mesmo o acabamento daqui ficou com o acabamento interno pelo lado de fora e aqui ficou com o acabamento certo então realmente as peças vieram erradas vieram um lado só a gente vai colocar aqui, ó o eixo certo colocar o eixo aqui primeiro tem que colocar bom, vamos colocar agora o eixo central que é o eixo onde vai pegar a roda vamos virar aqui um pouquinho colocar esse cara aqui precisa de um pouquinho de força atravessar esse cara certo atravessar aqui já vai um pininho ele aqui vai um pininho vou tentar colocar esse pino vai um pino aqui, ó vai um pininho bem aqui então vamos colocar esse pino a gente tenta travar esse cara então vamos tentar travar ele aqui certo empurrar ele aqui, ó pra dentro pra travar ele travar ele aqui agora vai lá no pininho pronto travou aqui agora a gente precisa travar do outro lado com o pino então tá aqui vou colocar o pino pra gente empurrar e travar agora pronto travou de um lado travou do outro certo agora ele tá bem travado bem travado agora o que a gente vai fazer vamos colocar as rodas as rodas aqui, ó certo vou colocar a roda aí vamos colocar essa buchinha que veio buchinha na arruela, né vou colocar essa arruela desse contrapino certo do outro lado vou botar a roda travadinha vou colocar a roda vou colocar a roda e o contrapino pronto beleza agora a gente vai pegar um alicate universal vamos dobrar esse vamos dobrar esse contrapino aqui, ó alicate universal deixa na orelha dele aqui, ó vamos virar pronto virei de um lado certo vamos virar do outro agora virar do outro pronto vamos virar o contrapino pra cá agora pronto contrapino virado vou fazer um teste aqui pra ver se tá virando já tá virando certo sem empecilho já virou já rodou esse pilho não tem nada só certo agora vamos colocar acho agora vamos colocar esse suporte aqui que é o suporte que fixa ele no chão, né pra ele não virar o carrinho então eu percebi que aqui também é pressão tem esse parafusinho aqui ele encaixa nessa pressãozinha aqui então vamos colocar encaixar no mesmo sentido então aqui de um lado do outro certo vamos ver se dá pra vir aqui ó vamos bater aqui ó ela encaixou aqui ó esse encaixou do outro lado lá não encaixou tá vendo na batida pronto pronto agora encaixou encaixado e agora pra finalizar vamos colocar nosso suporte daqui de cima que é a mesma sistemática tem um parafusinho aqui e vai encaixado na pressão então vamos colocar aqui o suporte vamos fazer uma forcinha aqui ó deixa eu descer de um lado de outro ó já encaixou aqui embaixo encaixado o outro encaixou do outro aí bem encaixado certo e agora essa coisa linda aqui cara é uma calota mole vamos botar a calotinha aqui ó a calotinha do Brasil de um lado calota é isso mesmo calota e vamos colocar do outro aí encaixou aí ó pronto tá montado o nosso suporte a gente percebe aí no final aqui esse corte que foi feito aqui ó a gente percebeu no início da montagem tanto de um lado quanto do outro foi retirado e não pra gente não vai haver necessidade alguma até porque esse engate rápido é pra mangueira de água a gente vai utilizar esse equipamento aqui pra enrolar o cabo aí do instrumento do milhomímetro tá então pra gente não teve nenhuma nenhum problema quanto a isso a única coisa que eu percebo aqui que veio foi que os lados vieram iguais então vieram o mesmo lado então o acabamento de um lado que era pra estar invertido né e veio com a parte interna pelo lado de fora senão não conseguiria montar então é isso se você gostou dá esse like pra gente segue a gente no canal da MRX vamos trazer sempre alguma propriedade referente a área de elétrica maravilha tamo junto abraço valeu